Seu Corpo Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, meu velho de luar Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim vem me amar Inara é minha queixa que me faz um bem Não troco minha amada Inara por ninguém Inara, 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 Inara Inara, Inara, Inara Para minha dor Meu, 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 tudo, minha flor Se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 Inaraí Inara, 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 Inaraí Seu corpo é o mar por onde quero navegar E no meu colo te lindar Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo o cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você, Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, meu véu de luar Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim vem me amar Inara é minha queixa que me faz o bem Não troco minha amada Inara por ninguém Inara, 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 Inaraí Cura para minha dor Meu, 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 tudo, minha flor Mas se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, Inara, Inara Inara, 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 Inara Inara, Inara Cura para minha dor Teu nome é tudo minha flor Mas se é pra falar de amor eu falarei Inara, Inara, Inara Inara, Inara Inara, Inara Inara, Inara Inara, Inara Inara, Inara Seu corpo é algo a por onde quero me navegar Inara, Inara Inara, Inara Inara, Inara Onde é? Inara, Inara Inara, Inara Inara, Inara Inara, Inara Inara, Inara O seu cabelo cheio do que fica pelo ar Que mara, que mara, que mara, que mara